Bem, a minha presença aqui hoje é em função de um inquérito que foi conhecido como dos empresários. E eu fui incluído nele depois de vários meses, tendo de vista a mensagem que eu havia passado, em especial para o Améia Nigri, que é um empresário em São Paulo que eu conheço desde antes das eleições de 2018. O que que traz esse assunto? As mensagens que eu passei para ele, as mensagens que eu passei, em grande parte, eram da própria imprensa. E a opção dos advogados é entregar as razões de defesa por escrito, continuar batendo na tecla da competência, que não é do Supremo nesse caso, os advogados entendem que é a primeira instância, e sempre tivemos prontos para colaborar. Agora, o que de importante aconteceu no início desse inquérito? O objetivo foi atingido, é tirar de circulação, é censurar, é calar o senhor Luciano Hang, o empresário que tinha 10 milhões de seguidores. Isso serviu para inibir também outras pessoas que eram simpáticas a mim por ocasião das eleições. Então, é mais um fato que mostra, no mínimo, a parcialidade de como foram conduzidas as eleições do ano passado. Já que se vão perguntar, é igual ao dia de ontem, foram arquivados ações contra mim por ter realizado live lá na Alvorada. Alguns falam, ó, a vitória do Bolsonaro. Não, se tivesse me condenado, o Lula está fazendo live lá. E no final, o que nos surpreende, né, é que o próprio ministro Benedito, que como corredor foi muito ativo contra a minha pessoa, ele disse que devemos estudar a legislação, criar uma legislação, se for o caso, de que o presidente pode fazer a partir do momento que ele se torne inquilino lá do Alvorada. O meu entendimento, enquanto eu sou inquilino, é aquilo como se fosse a minha casa. Mas o entendimento do ano passado, para me prejudicar, não foi esse. Tanto é que eu gastava, por vezes, só de percurso e de volta, fazer live em outro local uma hora. E na época, por que eu não podia fazer live lá? Porque eu gastava, por exemplo, energia elétrica lá do Alvorada. Só curiosidade, quando eu assumi a presidência, em 2019, eu desliguei o aquecedor elétrico da piscina olímpica de 50 metros. Só aí eu economizava no mínimo 20 mil por mês. Mas achavam que, ao fazer live lá na biblioteca, eu estava gastando energia elétrica pública. Por isso, fui proibido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma